Viemos até Ilhove para conhecer um projeto inovador que adotou uma estratégia inteligente para combater a depressão e solidão que atinge a população sénior. E adotou a mesma palavra certa. A pensar no bem-estar dos seus utentes, o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo acolheu dois animais de estimação que os acompanham diariamente. E o resultado não podia ser melhor. Olha, esta é a Viana, é o Vadio. Olha, anda cá. É um bonitinho. Olha, o Vadio está cá desde janeiro de 2012, que veio ter connosco. Ele é que escolheu a nossa casa. Ele era abandonado e num dia não me passei e ficou por cá. Daí o nome Vadio. Exatamente, exatamente. E a Viana está cá desde junho deste ano. E era um cão guia que reformou, porque ganhou algumas fobias. E nós resolvemos acolher a nossa casa e tem feito milagre juntamente com o Vadio. Por acaso, é muito bem pensado. Não quer um reformado que vem aqui a participar. Exatamente. Que vai fazer companhia às pessoas também que já estão reformadas. Deixe-me mostrar o resto do centro. Claro, claro. Vamos aqui agora já à sala principal. Sou gerontóloga, ou seja, a gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento. Eu estou aqui para, tal como todos os outros elementos da equipa, fazer destas pessoas mais felizes e dar qualidade de vida às pessoas com mais idade. O projeto do Vadio, dos animais, da nossa instituição, é o que nós chamamos cientificamente de sinoterapia. É um projeto que nasceu com a colaboração da SOFIA e foi logo no segundo ano da instituição. E o Vadio e a Viana estão inseridos em tudo aquilo que fazemos. É incrível, porque nós até costumamos dizer, onde a Viana e o Vadio não podem ir ou onde não podem participar, nós também não participamos. Aqui é, então, o grande recreio da Viana e o Vadio. É aqui que eles andam sempre a correr, a brincar. Está aqui a dona Vitória a treinar a Viana. Ah, temos aqui uma treinadora. Consegue, dona Vitória? Consegue treiná-la? Deita, deita. Muito bem. Muito bem, muito bem. Mas não é só a Viana que merece atenção especial. O Vadio também tem muitos amigos e muitas camas onde dormir. No entanto, todas as noites vai bater na mesma porta. Vamos conhecer a dona do seu coração. Ele, quando vem, vem cá sempre a ter. Vem sempre cá a ter e eu deixo a porta encostada e ele abre. E quer tão bem como quer uma pessoa. É a nossa grande missão. É mostrar às pessoas que isto é um milagre. Acontece todos os dias. Nós gostávamos muito que mais milagres acontecessem nas casas como a nossa. Neste lar, diversão é mesmo a palavra de ordem. E as atividades no exterior também são fundamentais para promover o equilíbrio físico e mental de todos os habitantes do centro. Vocês fazem muitas vezes estas atividades? Trazermos o tempo de suas caixas até à praia? Mesmo de inverno, de verão, sempre? Sim, até porque vivemos aqui mesmo à beirinha da praia e aproveitamos sempre este lugar espetacular e é mesmo das atividades que as pessoas atribuem mais significado. E é das coisas que costumavam fazer já antes de entrarem para a instituição. Então agora que estão na instituição, fazemos questão de manter esta retina. Desejo francamente que este bom exemplo do centro comunitário da Gafanha do Carmo e inspire instituições do norte a sul do país. E assim, mais animais abandonados encontram um lar que tanto precisam e os humanos um fiel amigo. Porque o amor é o melhor remédio. Palavra de Médica.